Opa! Fala, sargentada! Tudo bem? Prontos para mais uma aula? O tema de hoje já está na tela. Inequação do segundo grau. Aparece, vira e mexe na sua prova da ESA, na sua prova da EAR, na prova da EAN cada vez mais e às vezes na prova de Fuzileiro Naval. E é sobre isso que vamos falar na aula de hoje, nessa live de número 18. Então vem comigo agora. Vem! Sejam bem-vindos, meus jovens. Eu sou o professor Robson Rosa e esse aqui é o meu canal. O único canal na internet onde você aprende matemática a partir da resolução de questões. Então se você ainda não está inscrito no meu canal, não perca tempo. Aqui embaixo tem vários botões, sai apertando todos eles. Aperta o vermelho e se inscreve. Aperta o sininho e ativa. Dá o joinha para você curtir e me ajudar a levar esse conteúdo para mais pessoas. E é claro, vai dando o seu comentário, compartilhando com os amigos, porque isso é muito importante. Não só para mim, para que o meu canal cresça e eu ajude mais pessoas, mas para você também, para ajudar outros amigos a conquistar os seus objetivos também. Dito isso, meu povo, vamos lá para o que interessa, porque a live de hoje está show. A gente vai aprender a resolver inequações do segundo grau. E repara, olha aqui, spoiler. Olha, questão 3 que caiu na ESA, questão 18 que caiu na EAA, bem parecida, e mais uma questão a 19 que caiu na EAA. A gente vai resolver as 3 na aula de hoje e você vai sair daqui dessa aula sabendo resolver uma inequação do segundo grau. Ou eu não me chamo Robson. Amém? Você vai aprender com certeza. É só prestar atenção, pegar um papel e uma caneta, já deixar aí do lado e sempre fazer as questões. Assista o que eu estou falando, preste atenção na minha explicação. Depois, se você puder, ou melhor, você tem que poder, aperta o botão lá de replay e assista novamente. Mas antes de assistir novamente, faça as questões sozinhos. Beleza? Beleza? Antes de mais nada, antes de eu resolver essa questão, você deve estar estranhando a numeração, né? Essa numeração 3, 18 e 19 é a numeração da minha apostila de questões, o meu e-book, tá? Papirando para a ESA e para a EAA. Se você quiser um e-book com mais de 700 questões da ESA e da EAA, separadas por assunto, um módulo só de função do segundo grau, um módulo só de probabilidade, um módulo só de trigonometria, você precisa, aqui embaixo na descrição desse vídeo, pegar e clicar no link onde está escrito o e-book Papirando para a ESA e para a EAA. Clica lá, conheça mais desse e-book, porque é muito bom, tá muito legal e todas as questões têm gabarito. Precinho, baratinho para você. Mas você pode pegar sua amostra também, é só clicar aqui para saber um pouquinho mais. Beleza? Então, vamos que vamos. Vamos resolver essa primeira questão, meus jovens. A questão dizia o seguinte, era rápida, curta e imediata. Ou você sabia o que é inequação e como resolver, ou você não sabia. Olha aqui, o conjunto solução desta inequação, onde x é um número real, é... Galera, a questão pedia para você encontrar o conjunto solução dessa inequação. Ou seja, você precisava resolver a inequação. Só isso. É, só isso parece fácil, né? Mas se você não souber resolver, já era. Tá bom? Então, se liga nesse memento que eu vou fazer aqui, ó, nesse passo a passo que eu vou escrever lá no canto esquerdo da sua tela, que você vai seguir sempre que precisar resolver uma inequação do segundo grau. O primeiro passo sempre vai ser o seguinte, definir ou encontrar, se você preferir, as ou a raiz da equação. Então, você já começa fazendo isso, encontrando a raiz dessa equação. Então, Robson, mas como é que eu encontro? Tira esse menor que zero e iguala zero. x² mais 5x mais 6 igual a zero. Você só vai fazer isso. Trocou o sinal da desigualdade pelo sinal de igual e encontra as raízes. Aí é o nosso famoso Bhaskara. Vamos lá. Δb² menos 4 vezes a vezes c. Tranquilo? 5², 25, menos 4 vezes 1, menos 4, menos 4 vezes 6, menos lá ele. Tranquilo? Então, o Δ, 25 menos 4, 1. Já sei que eu vou possuir duas raízes reais e diferentes, que são as seguintes. menos b, então, é menos 5, mais ou menos raiz de 1 sobre 2a, 2 vezes 1, 2. Então, tem as duas raízes, menos 5. Raiz de 1 é 1, vou até fazer isso aqui embaixo. menos 5, menos 5 mais ou menos 1 sobre 2. Bora lá. Menos 5 mais 1, menos 4 sobre 2, menos 2. Se você for esperto, você poderia usar soma e produto. A soma tem que dar menos 5, que é o B com sinal trocado. E o produto tem que dar 6, beleza? Que é o próprio C. Isso fica a teu critério. Relembrei aqui soma e produto, porque no próximo slide, na próxima questão, talvez eu use soma e produto para resolver. Tá bom? Então, já aproveitei para relembrar. Dito isso, fez o passo 1, que é definir e encontrar as raízes da equação, você vai observar para responder o passo 2, que é determinar a posição da concavidade. Robson, como é que eu determino a posição da concavidade? Galera, é só olhar para o A. O meu A não é 1? O 1 não é maior que 0? Então, se o A for maior que 0, a concavidade é voltada para cima. Se o A for menor que 0, a concavidade é voltada para baixo. Como o meu A é 1, é maior que 0, essa é a nossa resposta. Concavidade voltada para cima. Suave? Tranquilo, esse é o segundo passo. Tá tranquilo? O terceiro passo é fazer o esboço do gráfico. Esboço. Presta atenção. Esboço é um desenho mequetrefe. Robson, o que é isso? Desenho mequetrefe é um desenho a rabisco mesmo, sem régua, sem nenhum instrumento de medição. E o esboço do gráfico só com o eixo X aparecendo. Por exemplo, olha aqui. Fiz o meu eixo X, que está aqui, e vou fazer o esboço do gráfico dessa maneira. Marco as duas raízes, com a bolinha aberta. Menos 3 e menos 2. Repara que o menos 2 tem que estar à direita. Por quê? Porque ele é maior que o menos 3. Tem que tomar cuidado com isso. E a minha concavidade não está voltada para cima, então eu vou desenhar o esboço do meu gráfico dessa maneira. Tranquilo? É isso. Se a concavidade estivesse para baixo, eu ia fazer o contrário aqui. Tudo bem? Esse é o terceiro passo. E agora, o meu quarto passo é estudar o sinal. o sinal. Robson, o que é estudar o sinal? É pensar o seguinte. Olha para cá. Onde o meu gráfico está acima do eixo X, acima, vou até mudar de cor, está em cima, acima do eixo X, ele é positivo. Se ele estiver abaixo, é negativo. Então, repara. Olha aqui. Para todos os valores de X menores do que esse menos 3, o meu gráfico está em cima do eixo X. Olha aqui. Então, quer dizer que a minha função é positiva. Olha lá. Para todos os valores maiores que o menos 2, à direita do menos 2, minha porção do gráfico também está acima do eixo X. Então, também é positiva. Beleza? Agora, entre o menos 3 e o menos 2, nessa porção aqui, o meu gráfico está abaixo do eixo X. Então, o meu gráfico é negativo. Isso aqui é estudar o sinal. Então, em outras palavras, eu te disse o seguinte. Quando o X é maior que o menos 3 e menor que o menos 2, a minha função vai ser negativa. Quando o meu X é menor do que o menos 3, porque está à esquerda aqui do menos 3, ou quando o meu X é maior que o menos 2, a minha função é positiva. Eu estudei o sinal. E aí, o último passo, o quinto, é responder a pergunta. O quinto, eu não sei se eu vou conseguir escrever ele aqui. O quinto é responder. Consegui. Ficou meio esquisito, mas deu. Responder a pergunta. Como é que eu respondo essa pergunta aqui? Viu que ele está me pedindo. Ele não quer o lugar onde a minha função é menor que zero? Então, eu quero o lugar onde a minha função é negativa. X ao quadrado mais 5X mais 6 menor que zero. Quando ele fala isso, ele quer saber onde a função é negativa. F negativa. E onde que ela é negativa? A gente acabou de ver. É entre o menos 3 e o menos 2. Quando o X tem valores entre o menos 3 e o menos 2. Está legal? A única diferença que você tem que observar sempre é aqui não tem o sinal de igual, embaixo do sinal da desigualdade. Então, aqui também não vai ter. Se tivesse o sinal de igual aqui, aqui eu teria que botar menor ou igual e menor ou igual. Tranquilo? Então, o nosso conjunto solução é esse. O X pertencente aos reais. Está o quê? Qual é a característica do X? O X tem que ser maior que o menos 3 e menor que o menos 2. Essa é a nossa resposta correta. Pegou a visão? Sim ou não? Se tiver dúvida, cara, não leva dúvida para casa não. Posta aí nos comentários para mim. Se você estiver assistindo ao vivo, digita aí. Se você estiver assistindo gravar, deixa nos comentários, porque sempre que eu posso, eu pego a sua dúvida e te respondo. Se ela for fácil de responder, eu te respondo logo nos comentários. E se ela for difícil de responder, através de palavras, eu gravo um vídeo sempre no Instagram ou um vídeo aqui mesmo no YouTube para você. É só você me acompanhar que você vai ver sua dúvida sendo tirada. Beleza? Bora para a próxima? Então, vamos embora. Não precisa copiar isso aqui que eu escrevi, esse passo a passo. Quero que você preste atenção. Por quê? Porque esse material aqui que você está vendo, esse slide, inclusive os rabiscos de alguns deles, você vai conseguir pegar gratuitamente lá no meu site. aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link do meu site prof.robsonrosa.com.br Clica e lá no menu superior, aqui em cima da tela, vai ter um ícone mais ou menos nessa direção aqui escrito Materiais Gratuitos. Clica lá, vai abrir várias pastas e uma das pastas está escrito Militar. Clica lá no Militar, você vai ter acesso ao material das lives, às provas dos concursos anteriores da ESA, da EAR, da EAM e de Fuzileiro Naval, que é extremamente difícil de encontrar aí na internet. Então, tem tudo lá, é só você ir no meu site e encontrar. Agora, se você quiser já pegar a minha pochila de questões, o e-book, com mais de 700 questões da ESA e da EAR, tem aqui embaixo também o link e-book papirando para a ESA e para a EAR. Beleza? Tem aqui. Robson, mas eu não quero só um e-book. eu quero ver o seu vídeo com todas essas questões sendo resolvidas, porque eu faço e eu fico com dúvida, mas eu quero ver você resolvendo. Meus professores do curso não conseguem tirar dúvida. Você tem isso? Tenho. Aqui embaixo tem um curso meu chamado Papirando por Questões para a ESA e para a EAR. Nesse curso tem um link aqui, só você clicar. Aí não está escrito e-book, está escrito curso, né? Papirando por Questões. Nesse link você vai conhecer o meu curso Papirando por Questões onde eu resolvo essas mais de 700 questões todas em vídeo para você. E melhor, eu te ensino uma teoria para resolver essas questões. Afinal de contas, eu ensino vocês a matemática a partir da resolução de questões. Esse é o meu método, um método que vai te ajudar a ser aprovado nos concursos militares. Beleza? Então já fiz o jabá, vamos lá para a questão de número 18. Considere a inequação. Está contido no conjunto solução dessa inequação o intervalo... Galera, está contido quer dizer está dentro do conjunto solução. Então imagina aqui que esse seja o meu conjunto solução. Está contido é estar aqui dentro. Então, por exemplo, aqui vai estar a minha resposta. eu quero pegar os valores que estejam dentro do meu solução. A solução é maior do que o que eu quero encontrar. Então o primeiro passo é resolver essa inequação. Se eu não resolver a inequação, eu não vou nem saber o que é meu conjunto solução. Depois de encontrar o conjunto solução, eu vou olhar para as alternativas e vou ver qual delas está dentro da minha solução. Vamos lá? Então os dois passos. Primeiro, eu vou encontrar o conjunto solução. Depois de fazer isso, eu vou lá no segundo passo. É verificar qual alternativa está dentro. o segundo passo significa contido. contida no conjunto solução. Beleza, Cris? Legal no pedal? Então vamos lá encontrar o conjunto solução. Lembra do primeiro passo? Lembra do primeiro passo? Então é igualar isso a zero. x² menos 1 igual a 3, que é resolver encontrar as raízes. x² igual a menos 1 vai para lá mais 1, 3 mais 1, 4. E eu nem preciso fazer mais, cara, né? Essa é uma equação incompleta e quando a equação é incompleta, é só eu passar a potência por outro lado na forma de raiz e descobrir que a raiz é mais ou menos 2, que a raiz quadrada do 4 é mais ou menos 2. Tranquilo? Então o primeiro passo já foi. O segundo passo era determinar a posição da concavidade. Como o meu A é 1, o meu A é maior que zero. Concavidade está voltada para cima. lembra qual é o terceiro passo? Terceiro passo é fazer o esboço do gráfico. Bora lá. Esboço do gráfico. Mais ou menos 2? Menos 2. Mais 2. Concavidade voltada para cima. Fiz. E o quarto passo, Robson, qual é? É estudar os sinais. Ó, porção que está acima do eixo x. Lembrando que esse é o eixo x. É tudo que está à esquerda do menos 2. Porção que está acima do eixo x. É tudo que está à direita do mais 2. Então, aqui é positivo, aqui é positivo. E aqui embaixo é negativo. Beleza? Agora, o quinto e último passo era ver o que ele estava me pedindo. E olha lá. Ele estava me pedindo quando essa função, ó, beleza? Quando essa função toda era menor ou igual a zero. Robson, mas ali não tem o zero. É só você organizar, ó. x ao quadrado, o mais 3 vai para o outro lado e vira menos 3. Olha lá. É quando essa função é menor ou igual a zero. Então, já começo assim, ó. Quando eu tenho o sinal de igual aqui embaixo, eu tenho que pintar as minhas bolinhas lá no esboço. Afinal de contas, eu quero onde a minha função é nula e as raízes são os locais onde a minha função anula. Então, eu preciso pintar as bolinhas. Então, olha lá. Eu quero menor ou igual a zero, então, eu quero onde ele é negativo. Novamente, negativo e igual a zero. Então, agora é entre o menos 2 e o 2. Ó, menos 2 menor ou igual a x menor ou igual a 2. Então, o meu conjunto solução é esse aqui, que são todos os valores entre menos 2 e 2. Vamos ver. Então, qual das alternativas, agora o segundo passo, tem todos os elementos entre menos 2 e 2. Vamos lá. O menos 3, vou traçar a reta aqui. Menos 2 e 2. Aqui é a minha resposta. Beleza? Todos os números que tiverem aqui estão contidos na minha resposta. Os que tiverem fora disso aqui não estão contidos. Ó, o menos 3 até o zero. O menos 3 está aqui, então, está fora. O conjunto não está contido. Ó, menos 1 e 1. Opa, o menos 1 está aqui e o 1 está aqui. Então, entre o menos 1 e 1, isso aqui significa entre 1 entre o menos 1 e 1. Entre o menos 1 e 1, está vendo? Está lá dentro do entre o menos 2 e o 2. Então, aí eu já sei que a minha alternativa correta, opa, é a letra bi. Tranquilinho? Matamos mais uma? Então, meus jovens, está lá uma questãozinha para você praticar em casa. Questão de número 19 da nossa apostila. Agora é a hora de você tirar um print da tela. Tira lá. Tirou? Tirou o print. Agora você vai para casa resolver essa questão sozinha, sozinho, sem a minha ajuda. Vai lá e faz. Depois você clica aqui no meu site, vai lá, pega o material dessa live lá gratuitamente. Tudo isso que eu escrevi aqui no quadro para você está lá gratuitamente para você. Vai lá e busca e lá você vai encontrar o gabarito dessa questão também. Está de boa? Tranquilo? Então eu vou ficando por aqui. Esse é o seu trabalho para casa. Nós temos encontro marcado novamente na próxima quarta-feira às 18 horas com mais uma live. Belezinha? Então é isso, meu povo e minha pova, meus futuros sargentos. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até a próxima. Tchau! 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 Uh 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 Uh